A torcida do Santos foi a única que aumentou de forma significativa na Baixada nos últimos quatro anos. É isso que mostra a pesquisa realizada pelo Enfoque Comunicação em parceria com o jornal BocNews. O levantamento aconteceu de 26 de setembro a 1 de outubro e ouviu mais de 1.400 entrevistados nos nove municípios da Baixada Santista. Em 2010, existiam aproximadamente 30,8% de Santistas em toda a região metropolitana. Esse número saltou para 36,4% nesse ano de 2014. Vale lembrar que entre 2010 e 2014 coincidiu com o período de títulos e vitórias do Santos Futebol Clube e também do surgimento de craques e ídolos como o jovem Neymar. A maioria de torcedores do Santos na região se encontra, lógico, na cidade-sede do clube, em Santos. Em Santos, são 48% de torcedores Santistas, ou seja, quase a metade dos moradores da cidade segue o alvinegro praiano. Mas vale destacar um outro fato interessante que revela a pesquisa. O Santos não é unanimidade nos nove municípios da região. Em Bertioga, Cubatão, Itanhaém e Peruíbe, há mais corintianos que Santistas. A maior distância entre esses dois grupos acontece justamente na cidade de Itanhaém. Lá, são 37% de corintianos ante 22% de Santistas. Isso e muito mais você pode conferir no site bocnews.com.